Muito brabo, mano. Eu falei de hate, mano. Você falou isso aí, mas acho que você não pegou. Da Happy Box. Foi Happy Box? É Happy Box? The Box. The Box, perdão. The Box. Comentando no vídeo de vocês lá. Então, foi perguntado sobre isso também. E eu troquei ideia com eles, tá? A gente já trocou ideia. Foi meio que uma provocação, uma brincadeira. E eu respondi também, tá ligado? Tanto que no evento da Recade, eu encontrei ele. A gente se abraçou, tá? De boa, tá ligado? É bom isso também. É, mano. É movimentação, mano. Tá ligado? É movimentação, acho. Tem que saber só usar. Não levar pro coração. Exatamente. Não saber quem tá usando. O quanto isso movimenta essa cena, não tá escrito. É, exato. Dá uma movimentação da hora, tá ligado? Pra caramba. No dia, na hora, eu sei que dou pra caralho por hoje, entendeu? Isso, então. É bom esse bobo. Pra caraca, mano. Então, o pessoal que tem esse negócio de cena assim, tem que saber usar. Exatamente. Das melhores ferramentas. A gente usou, tipo assim, foi natural. Não foi nada combinado. De a gente chegar. Ele comentou e eu respondi, tá ligado? Foi um bagulho bem em si. Ele comentou mesmo? Foi. Legal, mas prefiro... É, The Box. The Box, né? Aí eu respondi, ah, legal, mas eu prefiro XL, tá ligado? Que é o bagulho que é da gringa, tá ligado? Que é o primeiro, assim. Que saiu de tudo isso aí. Exatamente, tá ligado? Que da hora, mano. Ô, Japinha. Você quer fazer um medley, bro? Mano... Ali tem talento, mano. Eu sou a negação da voz. É Trapper? Ali é Trapper, mano. Não tenho nem o visual de Trapper. Imagina cantar. Que isso. Mas você sempre... Você tava... Sempre envolvido nesse meio de... De música e tudo mais ou não? Quem que é o Caio? Pô, cara. É um cara muito legal. Gente finíssima, mano. Gente fin... Humilde. Humilde. Nossa, o que ele tem de humilde? Respeitador pros pais. Não, mas a visão é... Pô, mano. Eu comecei com uma DM de página, tá ligado? DM de página, pá. E até meio que usei muita estratégia de conhecer muito o Instagram, tá ligado? Depois eu fui... Comecei meio que a questão do bagulho da Alospace. Comecei meio que o... Comprar de uma produtora. Eu iniciei... A gente fez aquele marketing junto com o Vanesson ali. Tá ligado? Da Alospace. E disso eu fui... E eu senti falta de um bagulho meu, entendeu? De uma produtora. De algo que eu... Sei lá. Eu vejo, sei lá, tal artista com tal artista. Eu vejo, pô, mano. Ia ser muito fora eles dois juntos. Eu senti falta disso, tá ligado? Eu sinto falta de algumas coisas na cena. Sim. E por que eu não ocupo isso, entendeu? Ah, sim. Pra você montar... Entendi, entendi. Pra você montar. Exatamente. Fazer o tipo assim... Pô, mano. Por que você fora, sei lá... Pô, o martelinho se juntasse com o Flaco, o Massaro e fizesse um som. Tá ligado? Aí eu fui e fiz, tá ligado? Não tinha que esperar o... Entendeu? Alguém fazer. E o Vini que veio... É meio que um... Eu considero como um alter ego, tá ligado? Vini que... Entendeu? É um bagulho muito ambicioso. Meu, entendeu? Meu nome é Caio Vinícius. Realmente veio de Vinícius o nome, tá ligado? Mas Vini que já tinha um conceito. Um bagulho de ambição, entendeu? Tem... É do... Tem um conceito? É o conceito ambicioso, tá ligado? É o meu lado... Eu vejo como o meu lado ambicioso, tá ligado? Vini, entendeu? Ah, entendi. Caraca, mano.